E não tá dando certo, não. Bem, senhores, Fiat. É isso aí, ó. Tá, meu. Pô, cara, legal aí, meu. Bacana. Isso aqui é só se passar no teste do ano. É só que ele fala, pode colar e a gente cola. É só se passar no teste do ano. Pessoal, PCzão do Anderson a gente vai entregar lá no litoral norte, Camburi, São Sebastião. Vamos pegar a estrada, vamos fazer um vlogzão pra vocês, parar, bater um hang e tudo mais. Estou tendo a ajuda aqui do Dash. Deixa eu te filmar, Dash. Deixa eu mostrar aqui o que é o Dash. Pronto. Aí, ó, esse é o Dash, ó. Esse é o tal do Dash. Esse é o Dash. Pronto. Agora passa a trabalhar. Depois a gente vai colocar até o seu canal aí, tá? Ih, rapaz. É isso, pessoal. Vamos pegar a estrada, duas horas e meia de estrada. A gente vai ter pelo horário, a gente vai ter que parar e bater um rango. A gente vai filmar tudo, todo o trajeto pra vocês. E é isso. Embalar Para entregar Para o que a gente guarda, é bom muito, né? É, bom e vai, porra. Mais trickzão, velho, cara. Vai gastar com força, hein? O que que eu desço? O que que você desce? A gente vai fazer duas viagens. É você que se fura. Duas viagens. Já tá maltratando. Série T, hein, cara? Tá ligado. Caô. Falou pra acionar o pedal da embreagem até o final. Eu tô fazendo isso, não, tu tá ligando. Isso com 157 quilômetros rodados, Sônia. Caralho, velho. Não liga, mano. O que que a gente faz nessa situação? Não sei, cara. Fudiu. Porra, velho. Casa caiu, felas. Carro alugado. Olha lá, ó. Caralho, mano. Não é possível que eu não sei ligar um carro, velho. 154 quilômetros rodados o carro não liga. O que que é isso? Não é possível que eu não sei ligar um carro, velho. Não é possível que eu não sei ligar um carro, velho. Ó, pisando na embreagem, ó. Mas tu ligou ele lá, né? Não, mas ele não tá nem tentando, né? Não. Será que tem algum segredo? Não é possível. Não tem controle ao Tidel essa porra, não? Já tô suando já pra caralho. E não tá dando certo, não. O que que será que pode ser, hein? Não tem controle ao Tidel. Oi, Tidel. Oi. Deixa eu te falar, eu tenho um HBV aqui, que o cliente acabou de desistir dele. Pode ser. Pode ser também, não tem problema. Eu tenho medo dele de... É muito estranho. Então. Sabe, ele só dá aquele sinalzinho, assim, elétrico, sabe? Que... Aí piso aqui na embreagem até o final. Ele não dá nem sinal de vida, sabe? Ele não tem alarme, não tem nada disso, né? Não, não, não. Era pra funcionar no meu nome mesmo. Pois é. Isso tem. É impressionante. Eu vou só retirar o carro aqui. Tá. Compre o seu endereço aqui, que já... Coloca o sim. Vem se chega aí, tá? Tá, tá bom. Aí trocamos até o piloto pra ver se eu tô com zica, né? Vai lá, Desch. Liga aí. Nada. Nada de nada. Bem, senhores. Fiat. É isso aí, ó. Olha lá, ó. É Fiat. Carro top. Maravilhoso. Porra. Só que ela vai vir trazer... Um carro... Um da B20. Que o Antônio Carlos ama. Fácil de capotar. Deus nos ajude. Ó o motor aqui, ó. Deve ser esse o modelo. Firefly. Como é que é o Vercoca? Entra na Bios. Entra na Bios. Aqui, ó. O fluido do watercooler custom aqui. O Dani já tá meia hora com o capô aberto aqui, vendo se alguém vem dar pra ele. Mas até agora não aconteceu, não. Pensei que era assim que funcionava. Eu tinha que dar um pump na academia, né? Pra ver se eu pego uns rapazes. Pô, eu vou sair daqui. Uns rapazes. Pior que o carro é zero, né? 150km rodado o carro. Tombara essa porra desse... 150km... É da enchente, né? Não, isso aí é tombado, mano. Com certeza, cara. É da enchente. Tombara a quilometragem dele, cara. 150km... Pô, eu tô só fingindo, né? Que eu entendo alguma coisa aqui, mas eu não entendo porra nenhuma. Tô gravando. Vamos avisar o dono do PC lá, né? É que eu sou o senhor do States. Anderson, é o seguinte. É jornada do herói, cara. O carro que eu aluguei... Bugou aqui em frente de casa, não liga mais. A locadora vai trazer outro carro aqui pra fazer a troca. Olha que impressionante. O carro com 150km rodado, cara. Não liga. Tirei como me levar, não. Fica preocupado, tá? Não, não dá pra levar assim, não. Porque a gente baixa aqui e precisa levar seus dois. Não, dá pra levar assim. A gente vai levar mais pra frente. Musiquinha de praia, né, cara? Começamos agora oficialmente a viagem, depois de todo o desespero. 2 horas e 24. O bom é que a gente já tá indo pra um... Vamos, vamos, vamos. E já vai num restaurante à beira da praia, que maravilha. Em seguida, vire à direita. Você achou o que começou? Isso aí é perigo, hein, cara? Por quê? Porra, se você... É porque a gente vai pegar a estrada, né? Por que perigo? Perigo porque a galera quebra o vidro pra pegar teu celular aí, filho. Sério? O ramo do braço do cara, velho. Não dá tempo, os caras são muito rápidos. Esse cara é mão boba, pô. É suicídio. Mas como a gente já tá num local mais seguro... Num local civilizado, né? É. O que mais que eu tenho que colocar? Carregador. Pô, mas tá acabando a bateria? Ah, mas já vou deixar tudo no esquema, né? Ah, moleque! Você tá pensando o quê aí, ó? Perfeito, ó. Nasceu pra praia aí. Bora? Bora. Bora. A gente tá indo pra uma cidade do litoral, né? Litoral. Então eu posso dizer que eu tô litorando? Nossa senhora, velho. Eu tô... Você não acredita que eu te chamei pra... A gente vai ficar duas horas você contando essas piadinhas de baixo calão? Correto, Matheus. Que coisa horrível, hein? Rapaz, você tá ansioso pra chegar? Mais uma hora e quatro minutos. Mais 48 quilômetros. Eu tô com fome pra caramba, meu. Eita! Eu tô com uma fome pra caramba, ó. Ainda bem que a Live Store vai pagar nosso almoço. Olha aí, ó. Vou cuidar da Live Store. Pena que a gente tá a trabalho, né? Pena que a gente tá a trabalho, porque olha isso aí, cara. Dá um tibu lá. Pô! Nem prancha, eu tenho mais, cara. Ele falou pra gente ir na recepção e falar com a Brenda. Pode usar lá? Não, é com quatro lugares. Olha o clima do outro já. Óculos vão de sol. Ó, você que quer montar um PC e mora num lugar paradisíaco, fique sabendo que você vai ter desconto se você me contratar. Só vale a partir desse vídeo pra adiante, tá? Agora eu não tenho desconto, não. Rapaz, que lugar gostoso. Olha isso. Meu Deus do céu. Tá, meu. Pô, cara, legal aí, meu. Bacana. Camarada meu, Dash. Só na Dash, tudo bom. Dash Anderson. Esse é o homem das filmagens aí, né? Esse é o rapaz das filmagens. Pegaram uma mesa ótima aí. Chegamos, não. Chegamos, cara. O pessoal acha que a gente é artista. Porque estamos com a roupa preta, né? A gente tá muito diferente de todo mundo aqui. Então, meu Deus do céu. Eu não quis abrir mão de vir aqui por causa disso, cara. Que pô, olha a vista. Pessoal, esse aqui é o Anderson, montou um baita do PC. É uma coisa muito aleatória. Eu vir na praia, litoral norte. Geralmente era pra eu vir com a prancha de surf em cima do carro. Eu tô com o computador no... Meu, tem perigo de deixar o computador no carro aí? Não, não tem. Então, beleza. Aqui é tranquilo. Dá medo, né? Eu sou de São Paulo, né? E ele é do Rio de Janeiro? Vixe, piorou. Então a gente é vacinado, né? Que tal dadaço. Não, aqui é tranquilo. Aqui é tranquilo. Mas vamos lá. Agora vamos pedir alguma coisa. Vamos escolher aí. Vamos pedir alguma coisa e vamos comer. Ó, fica à vontade. Ó, deixa eu falar pra você. Deixa aqui hoje o almoço com a minha conta aqui, tá? Ah, você tá brincando. É sério? Então a gente podia ficar até a janta. Que der a janta podia ficar por nossa conta. Mas pô, soubesse, né? Então, né? Não, é. A janta fica por nossa conta, então. Conversas aleatórias. É, tá bom. Como é que ele fica aí só... Ele fica filmando aí, senhor? Só pra preencher o vídeo, senão fica tudo muito direto, sabe? Aham. É, o homem do vídeo é você aí, cara. O homem do vídeo é ele. Eu sou o Júnior. É nada. Rapaz, olha só. Será que é palmito, não é mais de palmeira, né? Não tem mais, né? Não tem mais. Não existe mais, né? Extingiu isso aí. Bonito, hein? Fica à vontade aí, Fester. Vocês não queriam, né? Tudo meu agora. Tô brincando. Tô pedindo pra todo mundo. Salada de queijo, Fester. Palmito. Palmito. Salada principal, o nome do outro. Você quer que eu pego palmito? Eu quero que você caia de boca no palmito. Uma vacilão. Coisa. Bonita, tá, hein? Rapaz, que tempero gostoso, cara. Essas coisas, a área mais gostosa mesmo, né? Que delícia, né? Oi, é só. É delícia, senhoras. Deixa eu ao fogo. Tem passada, quer? Tem uma passada mesmo. Eita, mas... Faz você. Acabou? Acabou. Acabou. Opa! Meu, não acredito que a gente tá num restaurante especiado em peixe, né? Vai comer carne. Todo mundo comendo carne. Carne vermelha. Análise, de análise, hein? Obrigado, viu? Bom gosto de você. Obrigado, viu? É o que tá. E aí? Nossa, o salzinho... Não, quando vem o salzinho grosso... Faz gordurinho. Faz gordurinho. E olha, eu tô de dieta faz uns dois meses, hein, cara? Não? Agora é hora de comer aqui, eu paro de gravar que agora... Olha isso. Pós-almoço, nós tá como? Nossa, eu tô... Eu tô de luto. Pessoal, chegamos aqui na casa do... Do Brother Anderson. Bom, pessoal. Bora bem? Será? Onde vai ficar o PC? Lá em cima? Lá em cima lá vai ficar o PC. Olha que lugar gostoso, não tem vizinho quase, não tem gente. Caramba, que inveja. É só passarinho. Só borrachudo. Tem bastante mesmo. Vamos tirar o PC do carro? É puro óleo. Pesado, hein? Cada um pega de um lado, né? Tô brincando. Sem piadinha ali, o que eu for sentindo. É. Olha o cachorrinho ali, você filmou o cachorrinho? Cadê ela? Olha lá, ela viu. Ela tá assustada. Ela tá assustada, eu acho que o diabo dela, viu? É, então, a gente é estranha, ela vai se sentir meio... Ameaçada. Vamos parando nos lugares pra mostrar a sua casa. Se não, você pode mostrar a sua casa? Pode, vamos. Vamos parando aqui, a gente vai parando. Eu vou, vou. Posso? Pode mexer na sua marcenaria. Pode, tá bom? Pode mexer aí. Eu queria ver isso aqui, ó. Isso, pode pegar aí. Livro de marcenaria. Você me falou dele. Pode abrir, ele fica encafado. Você falou que tinha uma pessoa que tava desfazendo das coisas. Tava desfazendo. Ela tava doando. E aí, eu vi lá na internet, eu fui lá e peguei. Pessoal, Anderson, igual eu. Gosta de móvel, velho. De madeira. Aí outra, tá em inglês e tá acho que em espanhol também. Acho que a gente tem DNA de cupim, viu? Do Admadapol. É bonito. Cara, olha aqui. Eu acho que é a próxima. Olha os detalhes em desenho à mão aqui. Caramba. Muito bonito, né? A pessoa te vendo. Olha isso aqui? Não, a pessoa me deu. Olha isso aqui. Isso daqui é uma obra de arte, né? É? Olha isso aqui. Cuidado da curva. Nossa senhora. Aqui é onde eu trabalho, né? Onde você vai deixar o PC lá? Vou deixar lá. Aquele lá sai, ele vai pra outra mesa. E o PC novo agora vai assumir a mesa principal aqui. Vai cheio de PC ali, ó. Aqui, ó. Olha um maquinão aqui, ó. Olha, três e meio. Que setinho, três e meio. Caramba. Esse daí é uma relíquia, hein? Que legal. Em parceria com a Livestore. Quem tá patrocinando esse vídeo inteiro é a Livestore, tá? Gasolina, aluguel de carro, pedágio, alimentação, tudo. Então, quem puder, agradeça a eles. Vamos colocar lá? Bora. Cabe até a câmera aqui, porque ela também tem um outro negócio aqui, né? Não, cabe a câmera. Não, cabe sim outra. Eu nem tirei da caixa ainda. É um monitor novo? É um bonete. Nossa, você comprou? Comprou aqui. Olha que maravilha. Que bicho apreciado. Tira essa coxila pra mim aqui. Eita. A gente levanta ele de novo aqui, ó. Ah, é pra comprar isso. É, porque de qualquer jeito ele vai estar protegido. Ó, jóia. Pronto. E aí? Rapaz, olha o tamanho dessa máquina, hein? Bonito, né? Bonito demais. Nossa, tá linda a máquina, hein? Olha os cabos aqui. Nossa. Vou dar uma olhada aqui, porque você abrir é só você pôr aqui, ó. Ah, tá. Nossa, olha o tamanho dessa placa. Põe a mão aqui pra você sentir a qualidade dos cabos. É outro nível. Bem rígido. Nossa, é muito grande a placa, né? A placa, ela fica meio assim mesmo, viu? Ela não fica tão retinha, tá? Bom, se morder, o importante é você filmar. E daí monetiza. Caramba, vai ficar bonito aí, hein? Ficou bonito, hein? Olha, o móvel branco destacou mais ainda, cara. Muito bonito. Já desembrulha o monitor ali logo e já faz tudo de uma vez, né? Qual o monitor? É. Não, mas o monitor a gente vai ter que ligar ele aqui e colocar o PC do lado, porque aqui não vai nem caber. Olha, não sei se a gente vai tirar esse monitor dali também. Olha, tem gente que fala que o meu trabalho não... Não soa? Ah. Olha. Não soa a camisa, né? Não soa a camisa. Ah, você trabalha sentado. Marca do seu lado. Isso é verdade. Olha o cara derretendo aqui, ó. Só que quando a gente sai de casa... É tudo bem, não é de ver isso. É tudo bem, é tudo bem, é de cantar. Eu não vi onde. Ó. Fala pra você, tá? Ah, fala lá. Fala pra você aqui. Bom, acho que tá tudo ligado. Vamos lá. Tchan, 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 tchan. Nossa senhora, hein? Pessoal, esse é a... É a prova, porque mostra ali a temperatura lá, ó. Vamos lá, vamos lá. Eu otimizei esse PC... Onde é que tá? Onde é que tá a final? Aqui, ó. Eu otimizei esse PC com 24 graus de temperatura meio. Isso aqui tá 31. 31. E em cima é a umidade lá? Isso, 77%. Então vamos ver se a otimização do PC vai jogar. Vamos ver agora aí, se você tá confiante. Cara, é muito quente. Nossa senhora, cara. Olha isso. É muito quente. Tchan, tchan, tchan. Não, mas tem uns joguinhos ali, viu? Aí, rapaz, já tem uns ícone bão ali, hein? Tem uns joguinhos ali, já. Vamos ver, Dete. Tem que ver as temperaturas aqui. Vamos ver. Aqui em cima tem esse multicorte. Exatamente. Aqui a gente precisa ver aqui o consumo. Consumo. Power. 177 watts. 175. As temperaturas aqui. Nossa, tá coisa linda. 31 graus, tá batendo 87 de máxima. 13 graus abaixo da máxima. 7,8, 7,6. É ali, ó. Tá rolando, Dete. Vamos passar. Na amarelinha. Quase 42 mil pontos. Nossa, hein. Temperatura máxima 88 graus, com a temperatura ambiente em 31. Você vê? Aqui, ó. Isso que é otimização, pessoal. Pode ter cúle selado. É um galahá de performance. Um push-pull, tá? Ah, mas Fester, a posicionamento dos fãs tá errado. Não, não tá errado, não. Eu testei, tá? E aí, tem mais algum teste aí pra fazer? Joga? Pô, vai pegar mais a tela aí, meu. Não me careca aí. Ó. Vou dar uma opinião pessoal agora. Hã? Diga. As empresas de game, se quiser aprender a fazer um jogo, sigam o exemplo do Doom Eternal. Pra mim, é o jogo melhor otimizado que tem no planeta. Caramba. E desculpa que eu já tô bem derrubado. Parece que não vê o que eu tô dando opinião. Jogado, não é mesmo? Acredibilidade. Já passou calor. Ah, eu não. Não, eu tô com meio quilo de picanha na barriga, pô. Hoje o dia foi difícil. Pô, mas o problema é que a gente tá assim, né? O Wi-Fi, tem entrega tudo aqui que ele quiser. Não tem diferença. O problema é o seguinte, se você quiser fazer algum trabalho. Que trabalho? É na hora, o trabalho é presencial, né? Ah, tá. Ah, o teu problema é o presencial. Não, porque aqui a minha irmã trabalha de home office e meu cunhado também. Quando eles vêm pra cá e falam, a internet tá funcionando? Eu falei, tanto tem que tem duas. Eu tenho dois links aqui, eu tenho a Vibra e a GigaMais. Que às vezes venta, cai uma árvore e aí para uma internet. Para uma só. É. A única coisa que eu tenho assim a mais seria a internet pra poder ficar comunicável. Ah, porque quando eu tô sem internet, o sinal não... Ah, ali eu já escrevi tudo pra ser certinho ali, ó. Olha o que é bonitinho. 31 graus de temperatura ambiente, pessoal. Toma aí. Deixa eu... 31 graus de ambiente. Vamos pegar isso aqui, ó. É, olha aí. Aqui, ó. Isso aqui é só se passar no teste do ano. É só daqui falar, pó colar e a gente cola. Dá o ok. Pessoal, não vendo isso aqui, não adianta. Tem gente que me pergunta se eu vendo a plaquinha. Não é porque eu me acho nada, não vou ver. É porque senão as pessoas que montam o PC, as pessoas acabam se sentindo desprestigiadas, né? Porque eu vou ficar vendendo isso aqui. Não faz sentido isso aqui. É uma homenagem pra quem montou o PC comigo. É bem. É lá. Desculpa que eu já tô meio cansado. Já tô com o olho fechando aqui. Fião, os brabo, fica no mato que tem boitatá, tem lobisomem, mula sem cabeça, tem tudo aqui. É, meu mecânico. O que que tem na cidade? Se fosse assim, meu mecânico que veio do Japão, eu não tô contra o Moni. Você é mecânico do Japão? É. Meu tio é mecânico do Japão também. Será que ele é o seu tio? Não, não, pô. O que mais tem é Japão, é mecânico. O meu tio, cara, ele é seu tio. Imagina. O que mais tem é japonês mecânico, cara. E os caras são bons. Sim. O tio é bom. Bão mecânico. Só com o primeiro lance, eu não lembro. Ainda mais um carro japonês, né? É. O G, cara. Só que eu vou falar. Isso ouvi de um mecânico lá no Japão. Os carros que vão parar menos na mecânica lá são o Subaru. Isso ouvi do mecânico falando. Pessoal, isso aqui é casa de engenheiro, tá? Olha, olha que luxo esse suporte de notebook. Dá FPS aí, hein? Dá FPS? É. Olha, tem até um... Dá pra você colocar um licor aqui bebendo de canudinho. Pode puxar pra cima. É, você vê ele aí. Olha. Fez a pena. E é de marca, é da Tigre, viu? Não é da Razer, não. É da Tigre. Olha a patinha aqui. É original. Processador 51 graus, cara. Certo. 31 de temperatura no ambiente. Beleza. Dá licença. O quê? Você já sabe o que vai fazer? Não está barulhando, tá? Você está achando barulhando? Cara, se você escutar o outro PC, o outro PC parece que vai sair voando. Fala pra gente que jogo que ele está testando agora. Alan Wake 2. Dá uma olhadinha aqui nas estatísticas, né? É o GTX 4090 Strix. 2.730 MHz. 99% de uso. 62 graus com 31 de ambiente. 367 watts de consumo. V-RAM consumindo quase 11 GB. 9.4900 KF. Uma super otimização. Rodando a 5.7, 10% de uso. 50 graus agora no momento. 46 watts de consumo. Embaixo DDR5, 6.032 GB. Usando 11 GB. Embaixo AP do jogo, DirectX 12. 162 FPS. E o time de 6.1. E o ISO igual a 1. Tem uma variação. Eu tenho muita vontade de, quando tivesse uma feira, essas feiras tipo, sei lá, eu levar um Nightmare pra todo mundo jogar um pouco, pra pessoa sentir como que é jogar num PC bacana. Quem sabe a Live Store não monta um stand, né? Ah, é Live Store. Fica a dica aí. A gente abre um stand pra proporcionar essa experiência pra galera. Tá gravando? Sim, que monitor é esse aí? Esse é um G8, 3440x1440, 175 Hz. G8 é Samsung? É. Samsung, né? É o Odyssey. É a linha Odyssey. O Odyssey é OLED, pessoal. Então, o preto é preto de verdade, que o preto é, tá desligado, né, o Pixel. É, coisa linda. Live Store, eu quero um, tá? Live Store, vamos fazer um esquema ninja aí. Eu preciso de um monitor desse. Urgente. É, coisa linda. Mas não falou zoando. Ele falou, velho, você precisa do monitor. Ela é de cara. Ele falou, faz? Mas eu tenho o monitor meu, né? O meu é VA. É antes do IPS. Você sabe o que eu descobri? Aquele meu ali, aquele meu de 29, ele é IPS. Pessoal, aquele momento aguardado da gente colar a famigerada plaquinha. Mas a gente tem que ter o aval do dono da máquina, né? E aí? Merece, tá bom? Olha, pessoal. Ficou show de bola. Isso daqui é um canhão em forma de hardware. Parabéns, Edfester. Obrigado. Ficou impecável a otimização. Obrigado a você pela confiança. E pode colar. Pode colar onde você quer. Ah, vamos colar aqui nesse pedacinho, né? Então vamos lá. Vamos abrir aqui. Se ficar torto, depois a gente conserta. Você acha que tá bom aqui, assim? Tá bom, isso. Então, mais um pra conta, hein? Isso aí. Então é isso, Anderson. Obrigado, Bruno, pela confiança. Obrigado por ter me recebido aqui. Obrigado, hein, pessoal. E eu volto aqui com mais tempo pra gente pegar a praia e fazer alguma coisa. Isso aí, surfar, né? Com certeza. Quem sabe, hein, né? Agora mais duas horinhas de dirigindo, voltando pra São Paulo. Obrigado pela confiança. Tamo junto, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.